Bom dia, pessoal! Hoje eu vou fazer um tapete que é bem fácil, que pode ser para iniciante, assim que está começando. As faixas vão ser costuradas tudo igual, só depois eu mudo ali na hora de colocar na base. Eu vou usar 16 quadrinhos de 15 por 15, não sei se aparece ali. 16, um de cada cor, assim. E desse daqui, que é uma cor mais escurinha, vou usar 8 de 15 por 15 também, só que esse aqui eu vou cortar no meio. Eu corto ele assim 15 por 15, eu venho aqui e dobro bem no meio, e corto aqui no meio. Ó, cada quadrinho desse vai ficar duas peças. E aqui a gente vai começar sempre igual. Não comece com essa faixinha em cima ali, sempre aqui embaixo. No final, vai acabar com uma faixa dessa. É só em cima aqui que não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pode ver agora, estão tudo igual aqui, termina igual também uma faixinha assim, só que agora eu viro uma faixa, aqui fica com esse trabalhado aqui, com esse quadrinho aqui também, daí aqui eu deixo essa assim e a outra eu viro também, assim ó, daí vai ficar assim. Ele fica desencontrando esses quadrinhos aqui. Agora eu vou costurar de duas em duas assim, e aqui essas costuras tem que virar sempre para dentro dessa cor da faixinha ali ó, daí a gente começa aqui bem certinho, o certo é até pôr o alfinete aqui ó, onde é essa emenda, para ficar bem certinho aqui. Uma costura virada para um lado e a outra para o outro, tá certinho. Ó, aqui nunca pode deixar virar as costuras sempre para dentro aqui, essas daqui ó, costurar assim, de dar certinho. Agora eu pego a outra faixa que começa com esse aqui e coloco aqui ó, essa. E aí E aí E aí E aí Já costurei todos, emendei, agora as costuras vão ser de comprido assim, eu vou começar nessa do meio que eu marquei aqui, esse aqui é aquele forração de banco de carro, 81 por 59, eu risquei aqui, daí esse meio aqui vai ter que ficar bem em cima do risco ali, a costura vai ter que pegar em cima do risco da caneta, e daí se sobrar uma pontinha dos lados, daí eu corto, pode ser que sobra um centímetro de cada lado, que quando a gente vai costurando, vai dando uma diferença ali na costura, agora vou costurar essa do meio e depois essas do lado ali. E agora eu vou fazer o acabamento com essa cor aqui, ó, essa coisa aqui de baixo, eu vou fazer o banco de carro é bem difícil para costurar, a gente corta ele bem retinho, ele vai entortando, daí até faltou um centímetro aqui que eu cortei, daí aqui para acertar, depois de costurar, e daí aqui sobrou um tanto de um centímetro, mas esse eu vou deixar que vai cobrido, então aqui eu tinha apoiado 81 lá, tem que pôr 83 mais ou menos, para ficar bem certinho de comprimento, ó, esse daqui eu corto sobrando, ó, esse tá um dedo mais para cada lado só, em cima e embaixo é assim, daí dos lados é pelo comprimento do tapete, então começa nesse do lado aí, vira o tapete, depois o direito dessa faixinha e com o avesso do tapete. Agora aqui eu vou dobrar bem no meio e vou dobrar mais uma vez assim. E aí agora aqui eu faço mais uma costura encosto o pé da máquina na primeira costura só vai seguindo o que é? Olha, já fiz os três lados aqui embaixo, os dois lados, agora eu vou fazer esse aqui para mostrar. Agora, aqui, ó, deixam sobrando um pouco para cada lado, dei o marco bem aqui no meio e dobro aqui para baixo e no final também eu dobro assim para baixo. Olha, aqui também eu vou dobrar para baixo. Aqui eu vou cortar um pouquinho para só pegar essa tesoura para não estragar que esse negócio é bem grosso. Olha, aqui a gente acerta bem certinho e dobra no meio também, dobra mais uma vez, ó. Olha, aqui eu vou cortar um pouco para baixo. E também eu vou fazer duas costuras, igual eu fiz aqui, ó. Começa sempre um pouquinho pra frente, pra dar o retrocesso. Olha que lindo que ficou esse aqui, ó. Esse trabalhado é bem fácil de fazer. Semana que vem, ou sábado, eu vou gravar fazendo uma coxa com esse modelo aqui. Só que dei outra cor aqui, essa faixinha. E os quadrinhos vão ser maiores. Daí amanhã eu vou gravar ensinando a fazer a fronha pra combinar com a coxa. Mandar um beijo e um abraço aqui pra umas inscritas. Vou mandar pra minha irmã Eliane, que assiste os vídeos. Socorro de Jesus do Rio de Janeiro. Edir de Vasconcelos de Minas Gerais. Marlene Ferreira de São Paulo. Rita de Cássia, avô Pato de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Olga da Colômbia, Irassema do Rio Grande do Norte. Irassema Araújo, do Rio Grande do Norte. Gracinha de João Pessoa Paraíba. E pra minha amiga Zezé, de Salvador, Bahia. Um beijo e um abraço pra vocês, pra todos os inscritos. E que Deus abençoe todos. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!